O Medaio, está comentando tudo, valeu Fábio, o Romi, da Cachaceira do Sol, como é que é, da Cachaceira do Sol, o cara está na área, está chegando o jogo, vamos nessa, sempre só o tempo, daqui a pouco tem a mistura, tá bom, daqui a pouco tem a mistura rapaziada, vamos nessa, chega pra cá, aqui,れて a Cachaceira do Sol, o Rui, da Cachaceira do Sol, o NaBY, da Cachaceira, só o marcadormazou年的 gaga, assim brinca, aqui a B Так Trinha, é um do um o Cachaceira do Sol, Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL